Hoje é o dia que Deus escolheu para te abençoar, para abençoar a sua família, para abrir portas e trazer oportunidades para você. Hoje é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Que a paz de Cristo encha o teu coração e que hoje você tenha um dia abençoado na presença de Deus. E eu quero, junto com você, comparecer no altar de Deus, apresentando as nossas orações, apresentando os seus pedidos, apresentando as suas súplicas a Deus. Eu quero hoje unir a minha fé com a sua e juntos nós vamos para a presença do Deus Altíssimo, o Deus do impossível, aquele que pode reverter toda e qualquer situação. Vamos hoje para a presença de Deus em oração. E eu me alegro que você esteja aí para juntos fortalecermos a nossa corrente de fé e união em torno deste nome que é poderoso para curar, libertar e salvar. O nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje, Deus fará algo novo na sua vida. E eu quero orar por isso agora. Mas antes, eu quero que você pare o vídeo, coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva aqui o seu pedido de oração, porque juntos nós vamos para a presença de Deus. Coloque aqui o seu nome, o nome dos seus entes queridos, das pessoas para quem você quer oração, e nós vamos apresentá-las diante de Deus em oração agora. Aproveite que você já está aqui colocando o seu pedido de oração. Então, aperte no gostei, porque assim você me ajuda a espalhar esse vídeo para mais pessoas. Sempre que você aperta no gostei, nesse sinal de joinha, você está sinalizando para a plataforma YouTube que este vídeo é bom, é relevante e que ele pode mostrar para mais pessoas. Então, aperta no joinha aí, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e lembre-se de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E falando em vídeo, eu quero dizer a você, meu irmão, a você, minha irmã, que está me acompanhando já há mais de um mês aqui, você tem observado que eu tenho gravado vídeos em diferentes lugares. Às vezes, num lugar como esse, ambiente fechado, às vezes numa externa, às vezes nós vamos para os lugares onde há mata, natureza, rios, mas nem sempre é possível um cenário assim apropriado, porque a gente tem vários contratempos, imprevistos e, às vezes, não é possível. Então, eu quero a sua paciência para que, em alguns momentos, quando eu não conseguir gravar um vídeo numa situação como essa, eu estarei gravando em estúdio, colocando, às vezes, somente a minha voz e outras imagens, mas isso não vai atrapalhar a nossa conexão com Deus. Isso não vai diminuir o poder da nossa oração. Muito pelo contrário, pode até acrescentar, porque quando a gente se concentra muito naquilo que está à nossa volta, nas aparências, às vezes a gente acaba se distraindo. Eu prefiro que, muitas vezes, você esteja mais concentrado, concentrada naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou orando e na Palavra de Deus, quando nós expomos a Palavra de Deus, tá bom? Então, já fica aqui o recado que, nos próximos dias, muito provavelmente, eu vou estar trazendo aqui as orações apenas em áudio e com imagens bonitas também para você acompanhar, mas, especialmente, o nosso áudio, que vai ficar, para mim, mais tranquilo, para que eu possa cumprir o compromisso de estar diariamente aqui com você, trazendo uma Palavra de Deus e um momento de oração, tá bom? Vamos para a presença de Deus agora? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, nesta hora santa e bendita de oração, eu apresento, diante do Teu altar, a minha vida e a vida de cada pessoa que ora comigo. Eu apresento aqui, Senhor, a vida destes nomes que estão sendo agora colocados aqui nos comentários. São muitas as pessoas. Olha, Senhor, para cada um destes nomes. Cada pessoa tem uma necessidade particular. Cada pessoa tem uma situação para apresentar no Teu altar. Há muitas pessoas, ó Deus, que precisam de um socorro urgente. É por isso, meu Pai, que eu apresento agora, diante de Ti, principalmente os mais necessitados. Pessoas que estão passando pelo vale da sombra da morte. Pessoas que estão passando pelo vale da dor. Pessoas que estão enfrentando uma crise, quem sabe, na sua saúde. Pessoas que precisam de um transplante. Pessoas que estão com a vida por um fio, numa UTI, num leito de hospital. Senhor, eu coloco diante de Ti a vida de cada uma dessas pessoas e clamo para que Tu venhas agora, ó Pai, com poder e glória e majestade. E que o Senhor mande embora este espírito de morte, este espírito de enfermidade, este espírito que vem para tirar a paz, a alegria e a esperança. Meu Deus, em nome de Jesus, acolha agora cada um dos nossos pedidos de orações. Há muitas pessoas que precisam de uma cura milagrosa, ó Deus. São muitas as pessoas para as quais a medicina não tem resultado. São muitas as pessoas que foram, inclusive, desenganadas pelos médicos. Meu Pai, a estas pessoas eu clamo pela cura divina. Que o Senhor possa glorificar e exaltar o Teu nome, curando, sarando cada uma dessas pessoas. Visite, ó Deus, os enfermos, nos leitos de UTI, nos hospitais, nas enfermarias. Muitas e muitas pessoas, ó Deus, precisam agora da cura. E eu coloco cada uma delas no Teu altar. Eu apresento também as muitas pessoas que sofrem com doenças de ordem emocional. Pessoas que sofrem com crises de pânico. Pessoas que sofrem com a depressão profunda, a ansiedade, a fibromialgia e tantas outras doenças, ó Deus, de ordem emocional. Pessoas que precisam da cura que só o céu pode produzir. Por isso, meu Deus, eu apresento diante do Teu altar agora a vida dessas pessoas. E eu clamo por cada uma delas. E peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, visite agora essas pessoas com a Tua bondade e generosidade. Sarando, curando, trazendo renovo, trazendo restauração. Meu Deus, nesta hora de oração, eu apresento também no Teu altar. As muitas pessoas que estão sofrendo com crises financeiras. Pessoas que estão endividadas. Meu Pai, quantas e quantas pessoas acabaram perdendo o controle das suas finanças. Pessoas que hoje estão devendo valores altíssimos para as financeiras, bancos, para os parentes, às vezes para agiotas. As pessoas que estão sofrendo, sendo oprimidas por cobranças e mais cobranças. E elas precisam do recurso, ó Pai. Algumas estão desempregadas. Já bateram em tantas portas e nenhuma delas se abriu. Então, Senhor, eu coloco diante de Ti e clamo pela Tua provisão divina sobre a vida dessas pessoas. E eu peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abra portas. Portas de oportunidades. Portas de emprego. Senhor, ajuda essas pessoas que esperam receber a sua pensão, o auxílio, a sua aposentadoria. Pessoas que vão para uma perícia e precisam da confirmação, ó Deus, deste perito, para que ela possa receber aquilo que é de direito dela. Então, Senhor, ajuda esta pessoa. Eu peço também, ó Deus, pelos muitos casamentos, relacionamentos, onde, talvez até mesmo pelas crises financeiras, este casamento está ameaçado. São brigas, contendas. Não há diálogo. Somente discussões, afrontas, ofensas. Pai querido, só o Senhor é que pode mudar este quadro, esta situação. Por isso, eu peço, estenda a Tua mão agora e visita cada lar, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo compreensão, arrependimento e perdão. E com isso, ó Deus, eu clamo pela restauração deste relacionamento, deste casamento. Eu peço, Senhor, por tantas pessoas que estão sofrendo com os mais diversos males. Alguns foram apresentados aqui em oração, nos comentários. E eu peço, olhe para cada um destes nomes e visite essas pessoas. E agora, meu Deus, eu te peço, fale conosco por meio da Tua santa e poderosa palavra. Assim, te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito prazer. Eu sou o seu irmão em Cristo, Ney Santos, e é com muita alegria que eu convido você para, junto comigo, fazermos a nossa oração da manhã com a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus que eu trago hoje para a nossa meditação está dentro do livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículos de 10 a 14. Está escrito assim, Assim diz o Senhor, Logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-o a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Queridos e amados irmãos e irmãs, esta palavra é uma palavra para trazer a mim e a você a lembrança de que o nosso Deus, em primeiro lugar, é um Deus de palavra e é um Deus que cumpre a sua palavra. Porque aqui nós lemos que, disse o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia, setenta anos atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, trazendo, tornando-a trazer-vos para este lugar. Assim foi, assim aconteceu. Por que é que esse povo foi para o cativeiro babilônico? Será que foi por maldade de Deus? Será que foi por castigo de Deus? A gente aprende, às vezes, quando é criança, algumas coisas que pais, mães, avós nos falam, não com má intenção, não querendo causar dano ou prejuízo, mas simplesmente querendo nos proteger de alguns males. Males que vêm da desobediência, males que vêm de fazermos coisas que não devemos. Enfim, às vezes um pai, uma mãe, uma avó, uma avó diz assim, cuidado, não faça isso, porque Deus castiga. E a gente cresce com esse pensamento, imaginando que sim, Deus castiga as pessoas. Mas isso não é verdade, isso não é uma realidade nos nossos tempos de hoje. Lamentavelmente, a gente vê sim, muitas cidades, muitas localidades, pessoas sendo, às vezes, atacadas, afligidas, inclusive por catástrofes. Coisas que a natureza provoca e que causam mortes, devastação, né? Como, por exemplo, tornados, terremotos, chuvas, às vezes, sem medida. Isso causa, às vezes, estragos, muitos danos, mortes, né? E a gente fica pensando, é Deus castigando? Não, na verdade, não é Deus castigando. Isso é fruto do desequilíbrio que a natureza sofre por conta, especialmente, da ganância do homem. O homem, ele quer sugar, ele quer tirar tudo da natureza e não se preocupa em manter o equilíbrio do ecossistema. Então, você vê, muitas vezes, a natureza se revoltando por conta do desequilíbrio do ecossistema. Se você olhar para a história, você vai ver que aquilo que hoje está acontecendo assim com tanta frequência, no passado não acontecia tanto assim. Por quê? Porque não havia tanta devastação, tá? Mas, por conta da ganância que vai crescendo cada vez mais, lamentavelmente, nós acabamos sofrendo as consequências disso e isso vem com a revolta da natureza em diversas situações. E eu lamento muito por pessoas que, às vezes, perdem entes queridos em situações assim, de tempestades, tornados, terremotos, chuvas demais. Enfim, lamentamos isso, mas precisamos saber que isso não é castigo de Deus. Bom, agora, esse povo estava sendo castigado por quê? Justamente porque desobedeceu a Deus. Preferiu seguir o seu próprio conselho ao invés de seguir o conselho de Deus. E, com isso, acabaram sendo cativos. Acabaram sendo levados como escravos para Babilônia e lá passaram 70 anos. E, depois desses 70 anos, Deus muda a sorte desse povo. Deus reúne novamente esse povo que havia sido disperso e as gerações que vieram receberam o favor e a bênção de Deus. E, aqui, eu quero também trazer mais uma coisa para você refletir. Mais um versículo, que é essa parte que diz assim. Versículo 12. Queridos irmãos e irmãs, se tem uma coisa que nós podemos ter a mais absoluta certeza é que Deus, sim, Ele ouve a nossa oração. Pode ser que Ele não responda imediatamente. Pode ser que Ele não responda da forma que esperamos. Mas, Ele ouve e Ele responde as orações. Às vezes, pode demorar um tempo maior. E, quando nós estamos sofrendo, esse tempo ainda parece maior ainda, não é? É como você que está com uma dor de dente, por exemplo, esperando para ser atendido no consultório do dentista. Pode demorar cinco minutos, mas parece que é uma eternidade, porque o dente está doendo. Enfim, quando estamos na luta, no sofrimento, qualquer tempo parece grande demais, não é? É por isso, meus irmãos e irmãs, que nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Porque, estando seguindo o conselho de Deus, nós podemos evitar muitas lutas, muitas tribulações na nossa vida. E, por último, eu quero que você preste atenção quando Deus diz assim. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus se permite ser achado quando nós o buscamos com sinceridade. Quando nós clamamos a Ele com o nosso coração. Às vezes, nós até buscamos a Deus, mas muitas vezes da boca para fora. Ou na hora do aperto, quando a barriga dói. E aí, às vezes, nós não conseguimos alcançar a resposta de Deus. Porque Deus, Ele requer que nós o busquemos de todo o coração. E eu quero agora apresentar a minha e a tua vida no altar de Deus, para que nós consigamos buscá-Lo com todo o nosso coração. E assim, que Ele possa ouvir e responder a nossa oração. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso. Mais uma vez, nos apresentamos no teu altar. Clamando para que o Senhor não apenas ouça, mas responda a nossa oração. Senhor, eu coloco diante do teu altar agora a vida de cada pessoa que ora comigo. Eu coloco diante do teu altar a minha vida e a vida dessa minha irmã, desse meu irmão. Dessas pessoas que estão passando por um vale de dor. Essas pessoas que estão passando por uma crise, por um deserto. Pessoas que estão enfrentando um tempo de escassez, de dificuldade. Pessoas que já têm batido em tantas portas, mas nenhuma se abre. A solução não vem, a resposta não vem. Meu Pai, em nome de Jesus, eu clamo que o Senhor responda a oração de cada uma dessas pessoas. Que elas possam alcançar o teu favor, o teu milagre. Senhor, eu clamo para que o Senhor visite também aqueles que se acham atormentados por espíritos maus. Pessoas que estão vivendo um tempo de tormento em suas vidas. Pessoas que visitaram lugares de ocultismo. E com isso abriram a legalidade para que o diabo venha atormentá-las com tantas e tantas situações. Meu Pai, em nome de Jesus, eu apresento essas pessoas e clamo por misericórdia sobre a vida delas. Que o Senhor liberte cada uma delas. Que o Senhor agora, ó Pai, possa vir com poder e glória. E libertá-las de toda opressão maligna. De todo julgo. De todo pecado. De tudo aquilo que tenha atormentado a vida dessas pessoas. Eu clamo também pela libertação dos vícios. Muitas e muitas pessoas que estão vivendo um tempo de opressão por vícios. Pessoas que não conseguem se libertar do vício do álcool, das drogas. E de tantas outras coisas que às vezes escravizam, perturbam e mantêm a pessoa amarrada num lugar de derrota. De tormento. Senhor, eu clamo pela libertação dessas pessoas. Eu peço também, ó Deus, por tantas outras pessoas que precisam hoje de uma resposta, de uma orientação, de uma direção para uma decisão. Pessoas que estão orando a Ti e pedindo uma resposta. E o Senhor sabe, ó Deus, qual é a melhor forma dessa pessoa receber essa resposta. Então eu apresento cada uma delas no Teu altar. Meu Deus, eu coloco também a vida dessas pessoas que são meus ofertantes. Pessoas bondosas, generosas, que com a sua oferta de amor me ajudam a acudir o aflito necessitado. A investir na vida de missionários. Por isso, ó Deus, eu peço bênçãos sobre bênçãos sobre a vida dos meus ofertantes. Que o Senhor faça-se multiplicar os recursos em Suas mãos. Que haja fartura na mesa, abundância de recursos. Que haja muita paz, muita alegria, muita saúde. Que o Senhor esteja cada vez mais trazendo recursos para as mãos desses ofertantes. Para que assim eles possam ver a bênção da semeadura. A justa recompensa daquele que semeia no reino de Deus. E eu peço a Deus, levante outros ofertantes também. Pessoas com a consciência de que aquele que semeia no reino de Deus. Colherá bênçãos para a sua vida e a sua família. Assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido irmão, querida irmã. Se você sentiu no coração um desejo de também se tornar ofertante no meu ministério. Mande uma mensagem para o meu WhatsApp. Mande uma mensagem dizendo Quero ser ofertante. Eu terei alegria em fornecer a você as informações. E mandar também uma oração para Deus abençoar ainda mais a sua vida financeira. Tá bom? Esta também é a nossa chave Pix celular. Se você quiser rapidamente, diretamente enviar a sua oferta, basta usar essa chave Pix. Mas lembre-se de me comunicar para que eu possa te enviar uma oração para Deus abençoar ainda mais a sua vida financeira. Tá bom? Eu sou o seu irmão em Cristo, Ney Santos. Desejando que você tenha um dia abençoadíssimo na presença de Deus. Fique com Deus, eu estou indo com Ele também.